E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Stephens e eu tô aqui pra contar a história de mais um imigrante brasileiro aqui em Portugal, Galindo. E esse cara tem muita história pra contar, muita história interessante. Galindo, obrigado aí, cara, por aceitar o convite. Pô, eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Pô, Galindo, fala aí pra nós. Da onde que tu é lá no Brasil? Eu sou de São Paulo. Eu vim de São Paulo, eu sou nascido em Pernambuco, mas nunca vivi lá. Então, aqui eu sempre falo que eu sou de São Paulo. E o que que tu fazia lá, cara? Eu fui oito anos do Exército. Logo após eu ter saído do Exército, eu montei uma empresa. A gente vendia camisetas no Mercado Livre, online. A gente estampava e vendia. A gente cresceu bastante e aí veio a pandemia. A gente conseguiu segurar a empresa por um ano, mas chegou um ponto que a gente teve que abrir mão. Então, a gente faliu, vamos dizer assim. Então, era eu e um sócio e a gente, né, cada um foi buscar um trabalho CLT e tudo. Então, foi aí que eu já comecei a me planejar, porque era um recomeço e eu não queria recomeçar estando no Brasil. Por isso que tu optou por vir pra Portugal? Sim. Era um sonho a princípio distante, mas conforme aconteceu tudo isso, foi bem antecipado. Ok. E cara, quanto tempo tu já tá aqui em Portugal? Mês que vem, em setembro, dia 27 de setembro, eu vou completar três anos. E assim, ó, eu sei um pouco da história do Galindo e sei que ele foi barrado na imigração, velho, quando chegou aqui há três anos atrás. Sim. Cara, conta um pouco pra nós essa parada aí, velho. Cara, bom, eu saí de São Paulo e cheguei aqui de madrugada, resumidamente. Então, eu cheguei aqui às cinco e meia da manhã, o pessoal seguiu a fila lá, comum. Bom, eu vim como turista com a intenção de ficar. Ok. Eu não me orgulho em falar isso, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não fiz uma coisa errada, porque eu não vim pra cá pra fazer mal pra ninguém. E chegou na minha vez e foi uma mulher, tinha acabado de abrir o guichê, então eu fui o primeiro a falar com ela. Então ela foi bem séria. Rígida. E, tipo, eles já são treinados. Eles batem o olho e eles sabem quem veio pra turistar e quem veio pra cá. Certeza. Então ela começou a fazer as perguntas, quanto tempo você vai passar aqui, se eu ia ficar em Portugal. E toda a resposta que eu tinha, ela começava a questionar em cima daquela resposta. E eu tive um problema com a minha viagem de volta. Eu comprei as minhas passagens numa agência, expliquei tudo certinho que eu não queria correr o risco, eu queria pagar a ida e a volta sem problema nenhum. Porém, não sei por trás ali, o que foi feito é que quando ela pegou minhas passagens, viu que a minha passagem de volta estava cancelada. Então ela foi até meio debochada, ela falou, era só o que eu precisava. E aí falou, bom, me acompanha. Então fui lá pra tal da salinha, famosa salinha. E quando me chamaram, o agente começou a fazer as mesmas perguntas que ela fez, só que era várias vezes a mesma pergunta. E aí eles pôs a questão da minha passagem. E eu pedi pra ligar pra pessoa da agência e eu pensei, meu, eles não vão me atender. Agora são seis horas aqui, sete horas aqui, lá no Brasil ainda é de madrugada. Então, mas por minha sorte, a pessoa atendeu, resolveu e emitiu uma nova passagem e tudo. Mas mesmo assim, tipo, continuou. Muitas perguntas e tudo e tipo, eu já estava assim na minha cabeça, meu, vamos mandar embora de volta. E é isso, não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque eu tinha vendido tudo, como eu sempre falo, queimei a ponte. Mas eu tinha uma carta de convite e eu não expus, porque eu não ia ficar na casa do meu amigo. Ele ia me receber o primeiro dia, passear comigo, fazer as coisas, mas eu não ia ficar com ele. Então eu pensei, meu, não vale a pena mostrar uma carta de convite. Mas ele pegou no fim da pasta. Ele falou, você tem uma carta de convite? Eu falei, não, eu tenho. Ele falou, mas por que você não falou isso antes? E aí eu expliquei isso pra ele, falei, eu não vou ficar na casa dele. É por isso que eu não achei interessante expor. Mas ele falou, tá. E começou a perguntar coisas sobre eu e meu amigo. Ele falou, tá. Você tem o contato dele aí? Eu falei, tenho. Eu falei, então me dá. E ligou pra ele. Obviamente ele é português, né? Ele ligou pra ele, eles começaram a conversar, ele começou a fazer perguntas sobre mim pra ele. Ele foi verdadeiro também, não mentiu nada. As mesmas coisas que eu tinha dito. Então ele pegou meu passaporte assim, quando desligou o telefone com meu amigo, pediu meu passaporte, entreguei. Ele pegou, bateu o carimbo, jogou assim, falou, pode ir. Caraca, velho. Quando ele falou, pode ir, eu peguei e virei as costas. E tem mais um detalhe aí na tua história, né, cara? Tu veio sozinho e depois tu trouxe a tua família. Sim. Então é mais um fato assim que coloca a tua história como extremamente interessante. E agora eu quero te perguntar em relação a isso. Como é que foi tu vir sozinho pra cá, cara? Galindo tem a esposa e dois filhos, né? E dois filhos. E na época eles eram bem pequenos. Caraca, velho. Mas conta aí. Sim. A gente se planejou conforme o dinheiro que a gente conseguiu juntar. Ela queria vir junto, mas eu falava, meu, não tem como. Qualquer coisa que der errado, a gente não vai ter a quem recorrer, a gente não vai ter uma passagem de volta. Não tem como. É muita responsabilidade, né, Galindo? Muito. Duas crianças, né, cara? Porque você é homem, você vem sozinho. Qualquer perrengue que você passe, qualquer dificuldade, se você precisar dormir uma noite na rua, cara, é você. Exatamente. É você, você vai se virar. Agora não tem como um homem pensar tendo a responsabilidade de uma mulher e dois filhos. Então a gente não se concordando, mas vendo pela razão, a gente decidiu que eu viesse na frente. Mas já com o dinheiro da passagem deles separado, tudo certinho. E depois de quanto tempo eles vieram? Foi um mês e meio, porque eu consegui fazer as coisas rápido, vamos dizer assim. E como é que foi pra conciliar a rotina dos teus filhos, da tua mulher, enfim, da tua família, cara? Porque, poxa, querendo ou não, é um casal e duas crianças, né? Sim. Como é que procedeu isso? É, o começo, pra todo mundo é muito difícil, mas com filhos é muito mais. Então, assim que eles chegaram, só eu trabalhava. E pagavam a renda de 350 euros. E a minha mulher, ela não pôde trabalhar logo que ela chegou, porque os meus filhos tinham menos de dois anos. E creche aqui, menos dessa idade, é muito difícil. Eu não conseguia, a gente, nós fomos em diversas creches, ligamos, tudo. Mas, não tinha vaga e não tinha como. A minha mulher chegou em outubro, então a gente ficou em outubro, novembro e dezembro, só comigo trabalhando. A sorte que vocês conseguiram um arrendamento barato, vamos dizer assim. Até que tranquilo, até que tranquilo. Era um T1, a gente pagava 350 euros. Mas aqui também tem aquela situação de que, por você ter dois filhos, eu não sei se existe uma lei sobre isso específica, escrito, mas é o que sempre dizem, né? Se você tem dois filhos, você não pode morar num T1. E já ouvi essa história também, e realmente, não sei o quanto isso é verdade ou não, mas de fato já ouvi essa história. Sim. E, então, esse período foi muito difícil, porque, naquela época o ordenado era 660, eu acho. Era tipo isso, só o aluguel era 350, então foi bem apertado, cara. A gente passou aperto mesmo. Tem uma coisa que eu nem gosto de falar muito, até me emocionou. Teve um dia que eu saí para trabalhar, e tinha um litro de leite em casa, cara. Caraca, velho. Um litro de leite. E eu trabalhava na obra, consegui o meu trabalho no primeiro dia, cara. No primeiro dia? No primeiro dia? O meu primeiro patrão, tipo, foi e eu considero um pai para mim aqui. Conversei com ele e tudo, fui pedir um adiantamento. E quando eu cheguei na casa dele à noite, eles tinham uma cabaça. Fala que é cabaça, né? Tipo, uma cestinha básica. Cesta básica. A mulher dele fez para a gente, e, cara, foi muito complicado. Até minha mulher começar a trabalhar. E depois, ela conseguiu um trabalho aqui em Famalicão, num restaurante, na restauração. Era complicado porque a gente mora 13, 15 quilômetros daqui. Ela entrava depois das seis. Então, eu saía correndo do trabalho, pegava ela e as crianças, colocava no carro, vinha para cá, trazia ela para o trabalho. Ela trabalhava até 11h30, meia-noite. E aí, chegava 11h20, 11h10, 11h20, colocava as crianças no carro, vinha até aqui Famalicão e buscava ela. Só a gasolina que a gente gastava, já diminuía muito o que ela recebia no dia. Foi uma época complicada. Complicada demais. Mais ou menos quanto tempo, assim, Galeno, que vocês conseguiram ajeitar as coisas, entrar numa rotina? Rotina mesmo, foi só quando as crianças... A minha filha foi para a creche e a gente conseguiu uma ama para o meu filho. Ok. A ama é uma cuidadora de crianças em casa, vamos dizer assim. Sim, é uma babá que cuida do seu filho na casa dela. E aí, quando a gente conseguiu isso, nós dois trabalhando, as crianças têm notificado, a gente conseguiu estabelecer uma rotina. Era uma rotina bem puxada, porque eu trabalhava para um lado, a minha mulher trabalhava para o outro. A gente só tinha... A gente só tem um carro, mas naquela época ela também nem tinha habilitação. E como é que tu veio parar aqui em Famalicão, Galeno? É por causa desse teu amigo do videogame? É, o meu amigo mora aqui em Lousado, mas a princípio eu não tinha decidido vir para cá, porque ele mora aqui e tudo, até porque eu não pretendia, vamos dizer, depender dele, até porque é uma responsabilidade muito grande e fui eu que conversei com ele, com a intenção de vir para cá, ele se dispôs, me ajudou muito nisso, até hoje, sempre que eu preciso ele me ajuda. Mas eu pesquisei bastante. Uma coisa que eu sabia era que eu não ia lá para baixo, assim, para Lisboa ou aquela região, eu sabia que eu queria ficar no norte, porque mais relacionado às fábricas, porque aqui é a região onde tem fábricas e você consegue trabalho mais fácil. Mas eu fiquei em dúvida entre Viana do Castelo, Braga, aqui nas Islondezas, Guimarães, mas eu pesquisei bastante. Naquela época também não tinha muita coisa, falando de Famalicão, eu lembro que o seu canal estava bem no comecinho, cara. Estava bem no comecinho. É, três anos atrás, verdade. E o que eu conseguia ver alguma coisa assim, foi o seu canal bem no comecinho e alguma coisa ou outra, mas era a gente passando de carro e tudo. Mas eu consegui pesquisar e eu falei, não, lá tem muita fábrica, tem a Continental, existem outras fábricas, eu falei, não, eu vou ir para lá que eu preciso arrumar um trabalho o quanto antes. E como é que foram as suas experiências com o trabalho aqui? Já passou por muitos? Não muitos. É? Assim, por incrível que pareça, conforme a gente conversa com outros brasileiros, sempre o pessoal passa por muitos trabalhos, mas eu passei por três. Três trabalhos? Eu estou no meu terceiro trabalho aqui. No meu primeiro dia aqui. Primeiro dia, vamos dizer, o segundo dia. Eu cheguei na segunda e eu comecei a minha... Às oito, né? Cheguei na segunda e comecei a minha rotina na terça-feira, no segundo dia. Então, no Brasil, eu estava pesquisando nos grupos sobre trabalho e um homem postou que ele precisava de um ajudante para trabalhar na obra. E eu fui, assim, cara de pau e mandei uma mensagem para ele e falei, ó, daqui uma semana eu estou aí, se você precisar. E ele me passou o número dele e falou, ó, quando você chegar aqui, você entra em contato. Quando eu cheguei, eu fiz o meu marco na Trofa. Na Trofa? Sim, cheguei aqui na Trofa, que é aqui do lado, sentei lá na praça. Eu sentei lá, comecei a ver a rotina e foi engraçado que eu vi as crianças indo para a escola sozinha e aquilo já me bateu, assim, uma estranheza, né? Que não é algo normal. Chegou ali perto do meio-dia, eu liguei para este homem e falei, olha, eu estou aqui, estou aqui na Trofa, se você estiver precisando, estou aqui. E ele marcou um café comigo, lá mesmo na praça, conversei com ele e ele falou, você pode começar amanhã? Falei, claro, posso começar amanhã. E aí, como eu estava hospedado no hostel, essa primeira semana a gente se encontrava e ia para a obra, porque era uma obra, ele trabalha com remodelações, então foi isso. E nesse primeiro dia também eu cumpri o meu carro, cumpri o meu carro, só que eu não pude sair com ele, porque eu não tinha feito seguro e tudo. Bom, então eu trabalhei com ele três meses e aí eu estava procurando um part-time e os trabalhos também já, não sei se era pela época, mas também não estava muita coisa. Ele falou, ó, já que você está procurando um part-time, se você conseguir encontrar uma coisa melhor para você, eu acho que vai ser melhor para nós dois. Então eu comecei a procurar. Eu vi uma placa perto de casa para trabalhar como serralheiro, só que eu nunca tinha feito isso na vida. Mas mesmo assim eu fui lá e fiz a entrevista. Então lá eu aprendi a soldar, é uma fábrica aqui que monta fogões a lenha. Tipo, aprendi a soldar, era um trabalho muito pesado, muito pesado mesmo. Eu trabalhei lá um ano e eu me lembro como se fosse hoje. Todos os dias de manhã, quando eu acordava, eu fazia assim, com as mãos e os meus dedos estavam doloridos. Todos os dias, durante esse ano inteiro, todos os dias, os dedos doloridos. Muito peso, muita força, tinha a parte da solda que era a parte mais leve, mas foi um ano assim, fisicamente eu posso dizer que foi um ano muito sofrido. E eu trabalhei lá por um ano, mas como era muito pesado e eu recebi o ordenado mínimo, então eu optei a procurar outro. Então, só que assim, eu fiz meio que uma loucura. Eu conversei com o patrão e tentei fazer com que ele aumentasse o meu ordenado. Só que ele não quis, então eu falei, tá, então o meu contrato vai se renovar de tal e eu não vou continuar. Então foi isso que eu fiz. Assim, encerrou meu contrato e acabou ali e eu fui começando a procurar outro. Só que, mais uma vez, eu tive sorte que a fábrica que eu estou atualmente estava precisando, minha mulher já trabalhava lá. Então eu fiz a entrevista lá, fiz a entrevista na terça e comecei na quinta. Hoje é o teu trabalho atual? É o meu trabalho atual. É uma fábrica de calçados, trabalho no armazém. É um trabalho, comparado aos outros, bem tranquilo. Fiz part-time aqui também de ajudante de calceteiro, cara. Caraca, o que que é isso, velho? Aqui tem muita rua de paralelo, né? Rua de paralelo. Paralelo e pípedo. Paralelo e pípedo, sim. E também tem lugares assim que é de paralelo e pípedo. Então o pessoal faz isso. Eles colocam o paralelo e pípedo no chão. E cara, eu só consegui trabalhar um dia. Loucura, velho. Sim. E agora eu estou um ano e meio na fábrica e estudo programação há dois anos. E ô Galeno, depois desses quase três anos aqui em Portugal, né? Dá pra dizer que a vida de vocês está melhor ou pior comparada à vida que vocês tinham antes de vir aqui pra Portugal? Qualidade de vida, mil vezes melhor. A gente ainda não conseguiu conquistar coisas materiais que trazem mais conforto, tá? Mas em questão de qualidade de vida, não se compara. Como nós morávamos no centro de São Paulo, os seus passeios e tudo são aquelas coisas mais tipo ir no shopping, ir fazer compra. Pra quem é habituado lá, é um passeio legal e tudo, mas quando você tem contato com a qualidade de vida daqui, das coisas que você faz aqui, então você se toca. Porque aqui você pode ir numa lagoa, você pode ir num parque ou fazer um piquenique. Pode ir numa praia pertinho daqui onde a gente mora. Sim, pra daqui é 25 minutos e sem aquela preocupação. Aquela preocupação a todo tempo de vir alguém aqui e tipo, o que a gente está fazendo aqui agora. Se a gente fosse fazer numa praça de São Paulo, cara, existe um risco muito grande passar pra dois caras de moto aqui e levar, principalmente um iPhone e tudo. É verdade. E a gente tem muita coisa ainda pra conquistar e é bem mais possível a gente conquistar essas coisas aqui do que seria lá no Brasil. Estando três anos aqui, dá pra dizer que vocês deram certo aqui em Portugal. A imigração de vocês foi de sucesso. Por que que tu acha que deu certo? Cara, eu acho que dar certo em Portugal é justamente isso. Você ter a resiliência de se adaptar às dificuldades, às novas pessoas, à nova cultura. Você conseguir absorver tudo isso e fazer disso a sua vida, sem mudar a vida dos que estão aqui. Justamente se integrar a uma nova sociedade. Se você vem pra um novo país e você consegue se integrar a essa sociedade, independente do que você tenha conquistado ou não, podemos dizer que você teve sucesso. como imigrante. E ô Galindo, os teus filhos se adaptaram bem aqui? Sim, cara. Já falam o português de Portugal? Eu postei esses dias a minha filha me ensinando a falar o português de Portugal. Olha só, cara. E é muito legal. Porque ela já falava alguma coisa no Brasil, mas era pouco. E vamos dizer que ela aprendeu a falar mesmo aqui. Só que ela tem uma chavinha, cara. Que ela faz assim e ela fala brasileiro, né? Que aqui, mesmo que seja português e todo mundo fala, mas aqui é assim. Brasileiro e português. Então, ela vira a chavinha e fala brasileiro. E ela vira a chavinha e ela fala português. E é o português do norte, tá? É o português do norte. Portugal é o que tu imaginava antes de vir pra cá? Cara, em algumas coisas sim. Em outras, completamente não. É? Porque, vai, pelas que não. Muita, a gente tem no Brasil aquela coisa de países de primeiro mundo, países europeus. E a gente acha que coisas que a gente passa lá, a gente não vai passar aqui. Algumas coisas que a gente vê lá, que a gente não vai ver aqui. Um exemplo muito simples, mas que é real. Tipo, na minha cabeça lá, aqui as ruas não tinham buracos. Entendeu? Que era tudo perfeito. E esses dias eu passei num buraco ali que quase estourou o meu pneu. Do lado bom, a questão de segurança, que é uma coisa que a gente ouve falar muito lá. A questão do respeito e entre outras coisas, sim, é. E não tem como não falar da segurança. Muita gente fala, você vai só pela segurança. Mas, cara, talvez essa pessoa não saiba o que é a segurança de fato. Porque quando você se dá conta de que você pode andar livremente, isso faz toda a diferença na sua vida. Exatamente. Você poder andar sem precisar. Em São Paulo, eu parava o meu carro, era assim. Eu olhava nesse espelho, olhava nesse espelho, olhava nesse espelho. Esse espelho, esse espelho, esse espelho. Era assim. Quando eu chegava na minha casa, eu não ia direto pra casa. Eu dava a volta no quarteirão pra ver se não tinha ninguém ali na espreita. Depois eu abria o portão e entrava em casa. Caralho. E aqui, meu, não tem isso, não tem isso. Você vê um cara parado na rua com uma BMW top, que no celular é tranquilo, com o vidro aberto. Então, sim, é aquilo que eu imaginava e muitas coisas até bem melhor. Vocês pretendem voltar pro Brasil? Não. Não pretendem voltar pro Brasil? Não, cara. A gente teve muita dificuldade, mas em nenhum momento a gente nunca falou isso. Nunca se passou pela nossa cabeça. Nunca. Eu brincava, falei algumas vezes pra minha mãe, falei, ó, eu prefiro morar na rua de Portugal do que morar na rua do Brasil. Olha só, cara. Então, tipo, mesmo com todas as dificuldades, nunca se passou pela minha cabeça. Nunca. E agora tu tocou no assunto da tua mãe, né? A tua mãe veio pra cá pra mudar de país e não se adaptou. Eu sei dessa história, né? Conheço um pouco da tua história. Como é que foi isso? Quanto tempo ela aguentou aqui? Quatro dias. Quatro dias, cara. É, realmente, é o que a gente fala, comenta muito entre a gente aqui, que imigrar não é pra todo mundo. Verdade. E a gente é de São Paulo e aqui, querendo ou não, a gente pode considerar um interior, eu acredito. Principalmente o João. Aqui nem tanto, né? Aqui onde a gente tá, não. É, ô Galindo, é que o significado de interior, pra nós, é uma coisa lá no Brasil e aqui é outra, né? Aqui é outra. Mas então, ela chegou aqui, cara, e lá onde eu moro é muito mais pacato do que aqui onde a gente tá. Tipo, pra você ter uma ideia, o terreno de trás da minha casa é uma plantação enorme de milho. Então, eu acho que quando ela chegou e ela se deparou com esse cenário, acho que alguma coisa na cabeça dela, assim, então ela ficou quatro dias, cara. Quatro dias? Foi. E, tipo, ela ficava, tipo, ela não queria falar que ela não tinha gostado e que ela achava que ela não ia se adaptar e tudo. Eu ainda convenci ela de levar ela na pova, levei ela lá. Por incrível que pareça, ela conheceu o Mário aqui em Portugal. Olha só. No Brasil ela nunca tinha ido. Consegui levar ela na praia e tudo, mas ela bateu o pé e falou, olha, não vou conseguir e em quatro dias eu tava levando ela pro aeroporto outra vez. Caraca. E ela voltou. E ela é apegada aos seus filhos? Muito. É? Muito, cara. Como é que vocês fazem pra lidar com isso? Hoje em dia é o que salva a chamada de vídeo, né? Você acha que se não fosse isso? Pra gente ligar, acredito, pelo menos umas duas, três vezes por semana. Ela fala bastante com eles. Agora as crianças estão um pouco mais agitadas, então às vezes não querem conversar um pouco com ela. Mas ela é muito apegada, principalmente a Valentina, porque ela é maiorzinha e passou mais tempo com ela, o outro passou pouco tempo com ela. Pra ela e pra gente também é um pouco triste. Sim. Mas são aquelas coisas que o imigrante tem que abrir mão pensando no futuro. Depois desse tempo todo aqui, o que tu considera como a maior conquista da tua família? Seja ela bem material, experiência de vida, enfim, o que tu considera como a maior conquista da tua família aqui? Cara, eu acho que é justamente ter se adaptado e ter mudado a visão do que é viver. Porque lá nós tínhamos planos, mas basicamente eram voltados a coisas materiais. Mas aqui acho que a gente conseguiu mudar essa visão. A gente pretende comprar a nossa casa, claro, mas a gente tem uma vontade mais de viver, de fazer as coisas, viajar, conhecer novos lugares e proporcionar um futuro melhor para os nossos filhos. O bem maior que eu tive aqui já está sendo, mas vai ser proporcionar aos meus filhos oportunidades maiores e melhores do que eu tive. Perfeito. Porque querendo ou não, quem está na Europa tem mais possibilidade de ser ou ter coisas. É estranho falar isso, mas é real. Eu vejo que Portugal te prepara para o mundo, falando especificamente Portugal, para o mundo. E Brasil já não, Brasil não te prepara para o mundo, Brasil te prepara para o Brasil. É, é verdade. Na minha opinião eu vejo isso, né? E ô Galindo, tu tem um canal no YouTube, né cara? Sim. E o teu canal, ele cresceu muito rápido. Foi. Né? E hoje tu não está mais postando vídeo. Por quê? Bom, a... Até vou deixar o canal do Galindo aqui, se o pessoal quiser se inscrever. Apesar de eu não estar postando mais... Mas tem bastante conteúdo legal. Sim, o intuito do meu canal era mostrar para as pessoas que têm um sonho de que é possível. Porque quando a gente está no Brasil, a gente tem um sonho, só que as informações estão espalhadas e a gente não... a gente precisa às vezes ter alguém como referência. Porque muita gente acredita que vê isso em você e eu queria que vissem isso em mim também. Tipo, eu queria ser um ponto de referência para mostrar para aquelas pessoas que se elas têm um sonho, é possível. Eu mostrava minhas dificuldades, mostrava minhas conquistas, mostrava tudo que era bom, tudo que era ruim. E posteriormente eu comecei a estudar programação, eu comecei a estudar programação, eu iniciei um novo projeto, que é o Zucca Grã. Legal. Então eu comecei a priorizar, né? Eu continuo com a mesma ideia e missão, vamos dizer assim, de que as pessoas possam se ajudar, os brasileiros. Então eu fui deixando o canal um pouco de lado e trabalhando nesse projeto. E fala para nós aí um pouco mais desse projeto, o Zucca Grã. Sim. Apresenta para a galera aí. Cara, o Zucca Grã, ele é uma rede social com o intuito de conectar brasileiros ao redor do mundo. Legal. Então lá nós temos muitas pessoas de Portugal, temos pessoas dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Austrália. Já nós estamos alcançando os primeiros mil usuários. Então é uma rede social, onde você possa compartilhar as suas experiências como imigrante, onde você possa ter informações do que fazer se você pretende imigrar, pedir ajuda, conselho. Lá nós temos uma inteligência artificial voltada para a imigração. Então se você tem qualquer dúvida, você pode perguntar, que ela vai conversar com você como se fosse uma pessoa. Isso é muito fantástico. Então é isso. O Zucca Grã é uma rede social voltada para brasileiros ao redor do mundo. Que legal. Vamos deixar então o link aqui do aplicativo, né? Sim. Beleza. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, quem tiver interesse aí, dá uma olhada. Quem está se preparando já para imigrar, é interessante dar uma olhada aí, porque pode ser benéfico, né, meu? Claro. Se você está no Brasil planejando, você pode postar lá as suas dúvidas, você pode conversar com a inteligência artificial. A ideia é essa. Os próprios brasileiros se ajudem. Que legal, cara. E isso veio de um novo projeto que tu alçou para a tua vida, que foi entrar para a área de TI. Sim. E tu não tinha nenhuma experiência na área de TI. Não. Assim, no Brasil, como eu fui de um quartel de comunicações, então eu sempre tive contato com a informática, mas nunca com o lado de programação. Toda a minha experiência que eu tive com a informática foi questão de consertar, né? Não foi do lado do software, entendeu? Então, eu decidi começar a estudar realmente a programação, uma linguagem de programação. E é o que eu venho fazendo aí por dois anos. Oh, que legal, cara. E, tipo assim, não fez nenhum curso superior? É curso técnico, basicamente? Basicamente, eu estudo pela internet. Olha aí, cara. Todos os cursos que eu fiz foram pela internet. Agora eu estou começando a fazer entrevistas de emprego. Fiz duas entrevistas semana passada. Então, eu estou tentando me colocar no mercado. E, querendo ou não, aqui é mais difícil, né? Porque para entrar no mercado já aqui na Europa, então, você precisa do inglês e tudo. É isso, meus amigos. Assim, ó, história inspiradora do Galinda aí. Espero que ela sirva de exemplo para outras pessoas. Mostra que se você tem força de vontade, tem determinação, né? Para encarar o processo, né? Sim, é um grande processo. Um processo longo e árduo, né? Você consegue, cara. Apesar de todas as dificuldades que tem aqui em Portugal. Hoje o Galindo está aqui com a família toda dele, feliz. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Galindo, por compartilhar aí a tua experiência com nós. Beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.